E um homem ficou ferido após cair em um canal no Crato, na região do Cariri. Isso aconteceu durante o fim de semana. Hugo Deleon. Militares do Corpo de Bombeiros de Crato foram acionados para esta ocorrência no canal do Rio Grangeiro, que corta o centro da cidade. A vítima, um homem de 50 anos, com sinais de embriaguez, que caiu dentro do leito do rio do canal que corta a cidade. A vítima apresentava marcas pelo corpo, escoriações, e recebeu atendimento médico lá mesmo no local, pelos bombeiros, e em seguida foi encaminhado para o Hospital São Francisco, onde recebeu atendimento médico e em seguida foi liberado. O estado de saúde da vítima é estável. Acidentes como esse são comuns na cidade de Crato, no canal, que há uma mureta muito baixa, não há uma proteção adequada, que muitas vezes vários acidentes, tanto com pedestres, motoristas e motociclistas, já foram registrados no local. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Hugo, mais uma vez.